E quando eu decidir que ninguém prega mais E quando eu decidir que ninguém canta mais E quando eu quiser calar a minha voz E achar por bem deixar todos vocês a sós Vai cantar o quê? Vai pregar o quê? Se vocês não vão me ouvir, vocês não vão me ver Quer brincar de ser cristão, então eu vou descer O pomer será tocar, mas vai ser pra doer A nossa geração tem mania de pregar que Deus é amor E Ele realmente é, mas vocês só pregam isso E quando Deus resolver tocar, nem que seja a pontinha do seu dedo sobre a terra E quando a ira do Senhor vier, as máscaras começarem a cair E começarem a ser revelado quem realmente é cristão E quem não é? De que lado você vai estar? Vou começar pelo altar Tem muita gente ali que precisa se consertar Pastores deixando as almas de lado Se esqueceram daquele tal cuidado Cadê aquela ovelha que você deixou? Só com 99 se preocupou Jovens acham mesmo que eu não estou vendo Pensam que de mim estão se escondendo Mas eu vejo tudo, ouço tudo, sei de tudo Sei até do teu futuro, do teu passado, quem sabe sou eu E é por isso que eu quero dizer pra você Não importa a sua idade Seja você criança, idoso ou da mocidade Tem uma coisa que você precisa saber Quem manda na terra é Deus E quando o papai voltar, eita Ai daquele que ficar, eita Vem se fingindo ser cristão Com o microfone na mão Só querendo se gabar É que quando o papai voltar, eita Ai daquele que ficar, eita Aproveita o papo é sério Pega logo esse mistério E vai a Jesus aceitar É que quando o papai voltar Aquele que passou por guerras Mas não deixou te adorar Aquele que se manteve filme na fé E não negou a sua cruz Sabe onde vai tá esse papinho todo? Do ladinho de Jesus É que quando o papai voltar, eita Ai daquele que ficar, eita Vem se fingindo ser cristão Com o microfone na mão Só querendo se gabar É que quando o papai voltar, eita Ai daquele que ficar, eita Aproveita o papo é sério Pega logo esse mistério Que vai a Jesus aceitar É que quando o papai voltar A igreja vai subir Subir, 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 subir Mas eu sinto ele informar Que o crente disfarçado Ele vai ficar aqui Vai ficar aqui Vai ficar aqui É que quando o papai voltar, eita É que quando o papai voltar, eita Vai ficar aqui É que quando o papai voltar, eita